O vagabundo doente, você furou o pneu. O cara tem uma bicicleta de 50 mil reais, mas não sabe trocar. Tem uma tolada aqui no seco. Ok, wait the streets up. Ok, come on. Ok, wait the streets up. Yeah, yeah, come on. Wait the streets up. Yeah, yeah, okay. Eita, rapadura? Eita, eu quero. Qualquer coisa que você me der, só para virar a última. Paghaçada isso. Ó o máximo. Máximo. Ó o legal isso aqui. Ô, Vini, levantou bem na hora. Desde a hora que eu ia filmar você deitado. Olha, gente. Que povo louco. Tudo, tudo, tudo noudinho. Tchau. 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 Se inscreva no canal.